Oiê, gente! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho aqui da minha noite. Digamos assim que a gente vai ter uma noite de lazer e a gente vai aqui lanchar fora. Então vocês vão acompanhando aí o vídeo, já assiste até o final, já deixa o like de vocês, já se inscreva se você ainda não é inscrito e bora lá começar esse vídeo. Bora? Bora? Eita, pô, gente. Bora, amor? Bora. Bora? Que foi? Vai. Deixa o papai pra mim. Patadinhos, boa! Bora, amor! Quanto custa? Nenê, não vai. Vem pra cá, vem. Miguel. Tinha o Tic Toc? Tic Toc, assim, né? Muito demais. E o nenê não fica quieto na cadeira, não. Só quer ficar andando aqui. Vai comer tudo isso. Olha aqui, a gente pediu, o Mauro tá comendo ali um misto com suco. Tem uma lasanha aqui, tem uma lasanha aqui, tem aqui também dois pastéis e o Miguel tá comendo batatinha. Tá quente, ô meu Deus. Tá bonito aqui, olha, que a gente pediu isso tudo aqui. Tic Toc? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom o desenho? Tá com sono já. E esse aqui, te peguei no flaco. O que que tá vendo aí, hein? Aham... Papai? Papai? Ainda tá nessa tua rede? Morto de sono, hein? Como é que dorme com esse daqui? Olha, olha. Pintia o cabelo do pai. Pintia. Isso. Tem que pegar outro, né? Isso daí não pintia, não. Dá um beijo no pai, dá. Um beijo. Dá, amor. Ai, meu olho. Um beijo. Dá aqui, ó. Um beijinho. Beijo. Eita. Um beijo bonito, rapaz. Beijo na mamãe. Achou. Você não quer um beijo na mamãe? Deixa a mamãe te beijar, então. Oi. 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 Tiqui-tiqui-tiqui. Tiqui-tiqui-tiqui. Deixa a pátria deitar. Ai, você tá boa deitar. E esse daqui vai deixar nós dormir? Você vai dormir, menino. Tá tarde. Meia-noite. Meia-noite. Olha o jeito que esse cara aí tá aí. Tá indo zoada. Pula em cima do papai, né? Pula. Pula. Pula em cima do papai. Pula. É em cima do pai, ó. Pula. 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 Bom, gente. Já é outro dia. Me finalizar aqui o vídeo. Ontem não deu pra me finalizar, né? Porque a gente acabamos dormindo, aí eu... Não deu nem pra me filmar. Então, espero, né? Que vocês tenham gostado aí de ter visto um pouquinho da nossa noite. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like de vocês. Que assim o YouTube entende que vocês estão gostando do meu vídeo. Vou recomendar meus vídeos pra mais pessoas. Então, até o próximo vídeo, gente. Tchau.